Como é? Meu nome é Soraya da Molina Arandel. Efésionando 3, versículo 1, versículo 43, parte 4. Pablo que para rende saco e não a inventar tudo isso aqui e manipular o que a rende. Ela ganha revelação. Revelação está algo que por passar torturando, agora você está em contato com Deus. Deus está revelado. Ela ganha o seu conhecimento, ela ganha o sabedoria. Ela sente boa mente, sente boa coração, sente boa espírito. Ela ganha o vida consciente, ela dá uma luz. Pablo está um mensajero de Deus, sua verdade. E Pablo aqui está tendo na notícia e queda consistente no que está planejando. Quem está batata? Pablo está batata um hebreu, um fariseu, um soldado romano que persegue a igreja e mata miles. E agora, Pablo está o ministro principal do ministério, o ministério de Deus. Wow! Pablo está trece judíos e não judíos vira um. É a unha possível unha 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 unha. E agora, eu quero saber, eu quero saber e haver realidade. Misterio na griego, que é um secreto, mas é um segredo, mas é um segredo. Guardar. Turiente por essa é um segredo. É um segredo. Guardar, mas é um revelação de Deus. Esse aí tem um ministério. Então, pois, o ministério, que é o qual que nós devemos executar o ofício, o movimento, o grupo que eu vou estar dentro para que seja aqui, possibilidade. Que é um professor que está aqui no reino de Deus. O primeiro forever, nossa própria reunião aqui, Mas agora, sim. E com convicção, com alegria, com convicção. Então, Pablo tem uma identidade diferente. Mas de como Deus permite isso aqui, e portar a batata de um grupo diferente, assim é um problema. E um problema é uma boa notícia, um problema é um plano escondido de Deus. Quando um turco vai de Cristo e coloca o Cristo na cabeça. Pois, nossa vida também, nossa parte de diferentes clubes, de diferentes grupos, nossa parte de uma comunidade, nossa parte de um trabalho, de uma sociedade. Seja melhor um plano. Quanto é bom. Quanto é positivo. Não afirma sobre um grupo inimigo negativo e toxico. Tomem se divertindo. a journey.